Mas vamos falar de emprego hoje. Você está desempregado? Então, a partir de agora, pessoas e profissionais que estão desempregados podem contar com mais uma ferramenta que vai contribuir na sua relocação ao mercado de trabalho. É o programa Conexão Profissional, uma plataforma digital totalmente gratuita. Confira. Está disponível em Três Lagoas a plataforma digital que pretende encurtar o caminho daqueles que buscam a recolocação ao mercado de trabalho e empresários que precisam encontrar este profissional. O programa Conexão Profissional é uma plataforma gratuita e destinada ao público acima dos 18 anos que procuram um puro emprego. O programa foi desenvolvido pela Missão Salisiana em Três Lagoas, como explica a coordenadora de projetos, Sade Silva. Hoje pela manhã, nós fizemos a entrevista e depois disso os telefones não pararam, entendeu? Porque nós temos uma comunidade carente que quer trabalhar, né? E você poder, não vai precisar ser só pelo contrato de trabalho, né? Você está apto para atender a comunidade e isso é muito legal. Então, a gente faz um trabalho de iniciação profissional com adolescentes até 17 anos. Temos o programa de aprendizagem profissional que atendemos de 16 a 19 anos. Hoje estamos com 149 adolescentes no mercado de trabalho. E depois temos os cursos de qualificação, que são os adultos 18 anos acima. Aquele que queira se capacitar e se inserirem com mais facilidade no mercado de trabalho, nós estamos à disposição. A ideia da plataforma digital é conectar as pessoas ou o profissional que estejam desempregado a encontrar o emprego de forma temporária e até mesmo na CLT. O diferencial é que o Conexão Profissional vai oferecer cursos de qualificação de curta duração. Atualmente, o maior desafio de qualquer setor é encontrar a mão de obra qualificada, desde a produção, serviço até prestadores. Enxergando esse déficit em Três Lagoas, a indústria de celulose Suzano, que é parceira do projeto, aposta na ferramenta digital. A gerente de recursos humanos da Suzano, Mônica Pereira, destaca que é uma oportunidade conectar e capacitar pessoas. Essa iniciativa, ela nasceu através de uma pesquisa de mercado, onde a Suzano foi levantar quais eram as carências da prestação de serviço da nossa região. E aí, a partir disso, somado a algumas parcerias com a Missão Salesiano, o Funtrab, a Suzano está trazendo esse projeto de conexão profissional, que tem por objetivo capacitar profissionais em condições de vulnerabilidade socioeconômica, provendo oportunidade de transformar empregabilidade e renda para essas famílias. A gerente de recursos humanos da Suzano explica que a ideia é capacitar essas pessoas para que elas possam gerar renda e atender lacunas. Hoje, não só nas nossas operações, mas como também nas diversas prestações de serviço que a gente tem na comunidade. Especificamente o projeto, ele não está formando mão de obra direto para Suzano, mas mão de obra para atender lacunas de atividades que a gente tem na comunidade. E isso vai se desdobrar em diversos tipos de contrato, desde o prestador de serviço autônomo, como uma manicure, por exemplo, até na prestação de serviço CLT. A escassez de mão de obra qualificada no Brasil atingiu 81% em 2022, o que aponta uma pesquisa realizada por uma consultoria especializada em recursos humanos. Em Três Lagoas, não é diferente. Para o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, Eurídio Silveira de Freitas, esta plataforma contribui para diversas áreas. De repente, não é só Três Lagoas, praticamente o Brasil todo, nós temos, hoje nós temos bastante emprego e não temos mão de obra qualificada. Então, chegou o tempo que nós temos que qualificar essa mão de obra e ajuda muito. Eu gostaria até de parabenizar o Salesiano por essa iniciativa. O que eu falo é o seguinte, quanto mais nós somarmos, quanto mais nós qualificarmos, Três Lagoas fica bem melhor. E se é para somar, o SENAC também é parceiro do programa Conexão Profissional e já está previsto, ainda neste semestre, três cursos de capacitação em conjunto com a Missão Salesiana Mato Grosso, como explica Ivan Murge, gerente do SENAC Três Lagoas. Então, nós fechamos uma proposta com a Missão Salesiana agora para a formação de três cursos com a Missão Salesiana. A ideia é justamente preparar para o mercado de trabalho. E dentro da conversa que a gente teve com a Sadie e com a Mariana, a gente vai fazer convite a alguns empresários para poder participar no momento com os alunos, para que eles possam oferecer pelo menos um dia, como se fosse uma espécie de estágio, uma experimentação, que a gente fala. O aluno vai para a empresa, vivencia aquele dia a dia da empresa e ele consegue avaliar na experiência o que ele vai viver depois de formado. E na contrapartida, o empresário tem a condição de avaliar se, de repente, aquele cara não é a pessoa que ele precisa para a empresa. Eu posso, de repente, terminar o curso com todos os alunos já no mercado formal de trabalho. E se você busca por emprego e quer se capacitar, basta acessar o site Missão Salesiana, cjja.org.br, barra conexão e cadastrar o currículo na plataforma Conexão Profissional. A partir do cadastro, o trabalhador é inserido em uma rede de contatos. Vai ser para toda a comunidade. Então, nós vamos utilizar as redes sociais para poder atender toda a comunidade. Missão Salesiana